Os sub-17 do Futebol Clube do Porto deslocaram-se ao terreno do Vitória de Guimarães na nona jornada da segunda fase do Nacional de Júniores B. Um jogo equilibrado nas duas partes. O primeiro aviso chegou aos 10 minutos pela equipa da casa. Afonso Soares rematou à figura do guarda-redes portista. Aos 26 minutos, novamente o Vitória tenta chegar perto da baliza dos Dragões. Gonçalo Pinto tenta o remate, mas o Sérgio apareceu no sítio certo e evitou o perigo. Aos 28 minutos, o árbitro assinala a falta de Tiago Antunes sobre o Lourenço Teixeira e atribuiu grande penalidade à equipa da casa. Lourenço remata. Grande defesa de Luís, que com pouca sorte foi surpreendido por Herculano, que na recarga conseguiu fazer 1-0. Já na segunda parte, com os vitorianos em vantagem no marcador, aos 63 minutos, falta a favor do Futebol Clube do Porto, onde o árbitro assinalou grande penalidade para os portistas. Candal foi chamado a bater, mas com uma pontaria pouco afinada. A bola acabou mesmo por bater na trave. A resposta portista não tardou. Logo ao minuto a seguir, João Sérgio assiste o Umaro Kandé, que de cabeça fez o empate. Aos 66 minutos, na sequência de uma falta de Candal sobre Herculano, o árbitro da partida assinalou o cartão vermelho e a formação portista passou a contar apenas com 10 jogadores. Já no fim do jogo, o Futebol Clube do Porto continuava a insistir e, aos 84 minutos, Profírio cruza para Lucas Gomes, que tentou a oportunidade de golo, mas a bola acabou a sair por cima da baliza do Vitória. Empata uma bola em Guimarães. Os chub-17 do Futebol Clube do Porto preparam agora para defrontar a Boa Vista, na décima jornada do campeonato. Primeiro contra o último classificado da segunda fase do Nacional de Juniors C, no Olival. Os chub-15 do Futebol Clube do Porto entraram melhor e podiam ter chegado ao golo neste cabeceamento de Luís Gomes. Valeu a defesa de Leandro Moreira. Tentou reagir o Passos Ferreira, de bola parada, mas foi assinalado fora de jogo neste lance a Rafael Pinto. Aqui foi Afonso Sousa a entrar na área, mas depois a permitir mais uma excelente intervenção ao guarda-redes dos castores. Ele, que foi uma das grandes figuras da partida, como se pode ver neste lance de Tiago Campas, aos 23 minutos. Antes do intervalo, foi Dinis Rodrigues a ver o seu remate desviado da baliza pelo central Xavier Moreira. Estavam melhor os portistas, mas faltava o golo. Leandro Moreira, mais uma vez, a não querer deixar entrar os remates de Afonso Sousa, primeiro, e de Luís Gomes, a seguir. Aos 55 minutos, o golo chegou mesmo para os Azuis e Brancos, por intermédio de Dinis Rodrigues. Jogada individual de Tiago Campas pelo lado esquerdo, que depois serviu na perfeição o camisola 7 dos comandados de Sérgio Ferreira. O 2-0 surgiu pouco tempo depois, através de Rodrigo Malheiros, que tinha entrado na segunda parte. O avançado dos portistas a aproveitar a segunda bola na área e a beneficiar de um desvio num jogador paciense para fazer o segundo golo. A partir daí, os dragões controlaram o jogo, sendo que o Passos ainda teve este lance perigoso, com o Gonçalo Luís a ceder canto. Já na compensação, Gonçalo Bastos fez o 3-0 com este excelente cabeceamento. De cima para baixo, como mandam as regras, golo à ponta de lança, sem imposto para o guardião paciense. Mas ainda houve tempo para o 4-0 final, o bis de Rodrigo Malheiros. Passos para as costas da defesa e depois o avançado a tirar o guarda-redes da frente e estabelecer o resultado final. Vitória do futebol com o do Porto no início da segunda volta do campeonato, a quinta consecutiva.